A hora de empurrar, né? Eu não consigo por cedo, é claro Hoje eu não volto pra casa Quando me chutaram pra fora Não vou pedir pra ficar Eu ouço luz em um momento no quarto Tanto qualquer barba, qualquer barba Ah! Bom, tá aqui Eu fico pra cima Eu não vou dar uma rosinha Acho que até aqui Aquela puta, nem meu pai, aquela desgraçada Que levou toda minha chamadeira, que levou todo meu sonho baixo Levou minhas moitas, levou minhas poesias, levou meus amores e minhas agonias E por você eu troco o silêncio pelo terra e o paraíso, o infinito terra Por você eu troco, meu amor me volta, me volta, me volta, me volta E basta um beijo meu, lava a minha guitarra Mas você também sabe, não faz loucuras, não entro aqui na madrugada Eu fico sozinho, todo pobre da geleia, só de imaginar você nos braços de um outro cara É que todos os bares Tartamundo, tasqueiro, lançou-me as faces A conta, a graça, o copo Tartintati, t in, tatint Tartint Você é de cada puta no centro da cidade Eu quero ir a искar e Eu Pierdi Até mesmo os amigos tiveram tempo de mim, me renunciam Mas eu voltei pra minha casa, deixei no quarto, mas quentei o retrato Voltei pra lojinha, ganhei outra vida, que me dá de quase Um brilhinha, ganhei na cidade Open the door do Luzio o da e a e o do Luzio do Luzio do Cricado da cena a... da... Eu te amei tanto, fui até um foda. Casei 12 vezes e tirei 12 vezes o meu amor. Claro que eu não fiz um filho, não soube. Mas eu te amei. Pra você eu comprei todas as joias do mundo. Todos os sofás. Trouxe pérolas de água de um país que é mochado. Todos os TV plasma. Eu fui lá pra guilhotina. Fiz as revoluções que você não era capaz de fazer. Perdeu a cabeça do pau. Perdi a cabeça do pau, perdi a minha cabeça. Guilhotinada pela tua vagina. Perdi. 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 A CIDADE NO BRASIL